Música Oi pessoal, eu me chamo Tati, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje vamos preparar um delicioso caldo de batata com bacon. Vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma caixa de creme de leite, que é 200 gramas. 1 kg de batata cortadas em cubinhos, bem pequenos. 300 gramas de bacon cortado também em cubinhos. 1 cebola picada. E 3 dentes de alho picados. Antes de irmos para o preparo da nossa receitinha, peço para você se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho das notificações. Em uma panela, vou adicionar o bacon. Não vou precisar colocar gordura aqui, nem azeite, nem manteiga, porque o bacon já solta a gordura por si só. Vou adicionar o bacon. Agora vou deixá-lo aqui, dar uma fritadinha. Está vendo, pessoal? Como o bacon libera bastante gordura, o bacon já fritou aqui, está no ponto que eu gosto. Agora vou retirar aqui e vamos reservar. Está vendo, pessoal? Como sobrou um pouco da gordura do bacon. Nessa mesma gordura aqui, vamos fritar a cebola. Vou adicionar aqui a cebola. Agora vamos refogar aqui um pouco a cebola. Por uns dois minutinhos. Já deu aqui uma murchada na cebola. Agora vou adicionar o alho picado. Vou mexer aqui mais um pouquinho. Por uns dez segundinhos. Já refoguei aqui o alho junto com a cebola. Agora vamos adicionar a batata. Coloquei aqui a batata. Agora vou dar só uma mexidinha. Vou adicionar aqui um pouco de pimenta do reino a gosto. Um pouco de açafrão a gosto. Vou adicionar também páprica defumada a gosto. Um pouco de sal a gosto. Vou dar uma leve mexida aqui. Para misturar todo o tempero junto com a batata, o alho e a cebola. Vou adicionar agora um litro de água. Agora vou dar uma leve mexida aqui novamente. Agora vou tampar e vou deixar a batata cozinhar. Pessoal, vou dar uma dica aqui para vocês. Só não exagera na quantidade de água. Para o nosso caldo não ficar aguado. Pessoal, nossa batata aqui já cozinhou. Ela já está bem molinha. Agora a gente vai pegar a metade desse caldo aqui e vamos bater no liquidificador. Agora vou pegar aqui um pouco da batata junto com o caldo. A gente vai utilizar a metade. Coloquei aqui a metade do caldo. Agora vou bater. Pessoal, eu bati aqui por um minutinho. Agora vamos jogar aqui na panela. A consistência. Que lindo! Está vendo, pessoal? Como não é bom botar muita água. Porque senão ele vai ficar um caldo aguado. E a gente não quer isso. Eu quero um caldo bem cremosinho. Está vendo? Vou adicionar aqui também 50 gramas de queijo parmesão. Mas aqui, pessoal, é opcional, tá? Vocês também podem estar colocando outros tipos de queijo. Mussarela, gorgonzola. O queijo da preferência de vocês aí. Agora vamos mexer aqui um pouco até o queijo derreter. Vou adicionar agora o creme de leite. Vou mexer aqui muito bem. Agora aqui eu vou experimentar o sal. Para ver se precisa colocar mais um pouco. Para o meu gosto aqui, está ótimo. Não precisa adicionar sal algum. Vou adicionar aqui cheiro verde a gosto. Agora eu vou dar uma mexida aqui. Olha como que está bonito. Agora eu vou adicionar o beijo que a gente fritou e reservamos. Vou colocar aqui a metade. O resto eu vou deixar para decoração. Mexer aqui mais um pouco. E o nosso caldo está pronto. Olha que lindo. O resto eu vou deixar para decoração. Olha que lindo que ficou o nosso caldo de batata com bacon. Chegou a melhor hora que é experimentar. Agora vamos experimentar essa delícia de caldo de batata com bacon. Pessoal, que delícia de caldo de batata com bacon. Está simplesmente divino. E nunca comi um caldo de batata tão saboroso como esse. E aí pessoal, gostaram da nossa receitinha de hoje? Quero todo mundo fazendo e deixando aí nos comentários, hein? Espero que vocês tenham gostado desse caldo de batata maravilhoso com bacon. Peço para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like e ativar o sininho das notificações. E quero agradecer também os novos inscritos que estão chegando no canal e aqueles que já estão. Estou percebendo também, pessoal, que muita gente está assistindo nossos vídeos e não estão se inscrevendo. Peço que me dê essa moral aí para continuar o meu trabalho. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!